E o Tiago, ele diz, oi Ellen, tudo bem? Você não está mais como assistente de palco do Domingo Legal, além do Fantasia? Oi Tiago, tudo bem? Se você estiver me assistindo, ó, um beijo pra você. Não, não tô, Tiago, já há uma semana eu não estou fazendo mais o Domingo Legal e... É, pois é, nada na vida da gente é eterno, né? Então, a minha fase no Domingo Legal acabou por enquanto e a prioridade é o programa Fantasia. E justamente porque o programa é diário, né, de segunda a sábado, aí decidiram que eu não ia mais fazer o Domingo Legal. Mas o pessoal todo mora no meu coração ali, eu cresci muito, aprendi muito e por enquanto acabou o programa.